Oxe, mulher, vamos buscar um menino na porta sem perfume, meu irmão. Ele chegou, gente. Meu Deus. Ele chegou, ele chegou. Cadê, meu Deus? Oi. Mulher, vai assim mesmo, então, na porta. Eu vou pegar perfume raro, raro, pra mim, mas eu vou pegar a cor dela. Ai, meu Deus. Pera, então, tô nervosa. Pera, ai, meu Deus. Deixa eu imenhar, então. Então, sabe qual é o tempo que eu falei? Poucos dias. Não, mentira, vai dar uma vez. Você colocou até óleo. Eu acho melhor eu tragar de roupa. Camila, vamos me tal de fora. Deixa eu tragar de roupa. Meu Deus. Não sei, eu boto mistico, então. Camila, vamos assim mesmo, Camila. Amanhã tu se arruma, amanhã já tá. Pronto, querida. Vamos. Um monte de chinela que era bom não tem, né? Isso é o essencial. Ah, ele quer essa chinela, Camila. Tua. Não é a minha, não. Acho que é a boquete. Vai, menina, vai, Camila. Vai, menina, vai, menina. Vai, menina, vai, menina. Não tem esse chulé, hein? Não sei. Não sei. Bota minha ali. Ai, meu Deus. Raida. Eu vou dizer a Raida, viu? Raida não liga não. Eu dei um barco no Raela, baby. É minha amiga, Raida. Será que ela vai for pra aí? Essa daqui. Não, deixa a flor de Raida aí. Não, só uma. Raida, te armar, mas depois você se for, deixa isso aí. Vai, tá reaprendido. Não, deixa isso, só uma. Eu só guardo uma flor, hein, Raida. Me agitar o ar-condicionado, que tem um quarto que tá com isso. Tu é um da obra, um da... Menina, joguei os ML pra jogo. Tá quente, né, gente? Vai provar no bolso. Eu pedi um lanche pra todo mundo. Se vocês quiserem, que eu acho que vocês estão... Eu quero. Ah, e vai lá fora. Espera lá fora. Ih, do outro lado de ti, não. Só avisar aqui nesse quarto também. Só quem quiser. Diga aqui, alguém quer comer alguma coisa? Eu. Se quiser, pode ir lá pra fora. Eu pedi um lanche, se quiser esperar lá fora, só como lanche e depois volto. Tá bom, meu amor? Pedi um lanchinho, viu? Pode ser, meu lindo. E esse A, hein, gente? Não tá repreendido, que é novo. Não, diz um, também tem coisa, por causa de um... Menino Bessio chegou. Ah, eu não sei o Bernardo na porta. Chegou, Zenri, tu vai, entra. Oxe, Camila. É que ela tá com vergonha de mostrar a cirurgia ainda. E aí, Zenri? Meu Deus do céu. Todo mundo perguntando pra você, meu filho. Todo mundo perguntando pra você, meu filho. Todo mundo perguntando pra você, meu filho. Tem saudade. E aí? Ó a carinha. Cadê a noite? Tá ali dentro. Que adeus, parabéns. Não, vai dar parabéns não, você vai ficar comigo. Ah, que Deus. Tá bom, você tá bom. Vai, depois... É dela, gente. Eu tô muito saudade. Quando tiver saudade, nós vamos ver vocês lá fora. Daqui a pouco, tá? Deixa eu pegar a bolsa. Ai, meu Deus, tem que organizar ainda tudo pra Bernardo. Ai, eu não sei mais o que eu faço, não. Amanhã é feriado, tudo que a Camila queria. Eu não sei mais. Ô, pô, eu vou entrar pra cá. Não, pra cá, não. A gente vai resolver onde é que ele vai ficar. Tudo direitinho. Ele é de menor, ele vai ficar em cantinho, entendeu? A mãe dele pediu pra você cuidar dele, entendeu? A pela, né? Como assim? Não, como assim? Eu tava acompanhando os stories, eu tava vendo, tipo assim, não sabia o que tava acontecendo. Tava tipo uma colônia. O que que você... Então não é uma colônia de férias, mas vai começar alguma coisa. Aí você tem o direito de participar. Não, vai participar. Vamos ver. Mas eu não posso dizer agora, que depois... Vai participar? Camila, calma, eu vou te falar com ele. Camila. Vai participar? Ô, Camila. E aí eu vou te explicar depois o que vai acontecer. Por isso que um quarto vai ter que ficar vago e vai chegar... E você vai ficar com medo, entendeu? Não, não pode não. Das cria não pode não. É o quê? Virou uma namorada, vou comprar uma cria. Oxe, o que é isso? Eu não me meto. Aí eu deixo pra... Não cria não. Quarto não. Então... Não? Sim. Vou tirar até a sala. Não. Gosto? Eu vou até ajeitando as coisas pra assistir, olha aí. Brindade, eu não te amo. Entendeu? Vai, deixa eu aqui falar com o povo. E aí, minha gente, apareci cedinho depois de sumir, né? Vou tomar um banho umas pressas. Quase que eu não levanto da cama hoje, gente. A gripe quis me derrubar, mas ela não conseguiu, não. Cedo já comecei a planejar. Pra me dar uma reerreguida hoje, chamei uma galera pra vir aqui fazer uns atendimentos. Pra começar que eu tava precisando muito de uma massagem. Gente, eu tô com tanta dor nas costas esses últimos dias e parece que a gripe, ela veio assim, ó. Pra derrubar, entendeu? Pra piorar as dores que eu já tava sentindo. Aí chamei um rapaz que ele faz... Acho que é quiropraxia o nome, que estrala todos os ossos do seu corpo. Tô morrendo de medo de fazer, gente. Ele já tá lá na sala. E eu tô quase arregando. Eu tô com medo quando eu vejo que negócio estralou no seu pescoço. Gente, isso me dá um medo, mas dizem que é maravilhoso. Só por isso que eu quero fazer, pra ver se volto ao normal aqui, porque eu tô parecendo uma idosa de 90 anos, entendeu? E eu tava me arrumando. Aí você acordou, foi? Estressado, foi? Foi estressado que você acordou? Fala aqui, foi estressado que você acordou? E começa reclamando. Reclamando por quê? E aí? Eita. Estressado. Ai, gente, foi incrível o negócio de massagem. Terminei agora. Não ia gravar pra vocês, porque eu tenho um pouquinho de vergonha. Me perdoem, gente. A blogueira de vocês é muito envergonhada pra gravar na frente das pessoas. Não consigo. Tô tentando, juro. Mas na próxima, a gente tava fazendo uma amizadezinha assim com o pessoal. Na próxima, eu gravo pra vocês, gente. Mas deixa eu falar pra vocês o que é que eu fiz. Desfiz. Caramba, acabei de fazer a unha e borrei. Borrei. É isso, né? É sobre isso. Minha unha é curtinha, gente. Eu sempre passo só um rendinhozinho. Mas pra mim, o luxo é fazer o pé, gente. Porque meu pé já é feio. Aí se não cuidar, menina... Aí eu fiz o negócio das costas. Gente, cara, estralou cada ursinho que tinha no meu corpo. Por um momento, eu pensei que eu ia de arrasta pra cima. Vocês não tem noção. Eu jurava que eu ia de arrasta na hora que ele chalou no meu pescoço. Na hora que ele fez... Aí eu... Pronto. Fiquei aqui. Consegui ele... Mas eu juro, gente. Na hora que ele fez creque no meu pescoço, eu jurava que eu ia de arrasta, menina. Eu jurava que eu ia de arrasta. Sério, dá muito medo. Mas é muito bom. Gente, eu simplesmente levantei com outra postura. Porque eu passo de jacunguel em cima de mim. Às vezes, ele só quer eu e colo e pronto. Entendeu? Então, acaba que a gente fica mal posturada, vai amamentar e fica toda tonta. Entende? Tem que ter um certo cuidadinho, senão a sua postura vai pro lixo. A minha já não era boa. Aí tem que correr atrás. Eu jurava que eu ia de arrasta nesse momento, meu povo. Mas enfim, né? Tô aqui tomando meu suquinho de acerola pra ajudar nessa imunidade. Porque eu tenho que ficar boa. Eu tenho que ficar muito aqui pra todo mundo. Aí eu já... Deixa eu ver. Gente, ele dormiu. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ele tá fofinho no meu. Eu já levava ele no hospital. Calma. Achei que chama o ralhão ia no pé. Que a minha tia não veja essa história, gente. Porque ela disse que criança não pode dormir de rede. Mas eu tenho com ela que pode. Porque o menino gosta e ele vai dormir de rede, entendeu? E ele gosta de dormir aqui, gente. Na redinha dele, todo enroladinho. Coisa mais linda desse mundo. Bem exata hoje, meu amor. A mãe vai já levar ele no hospital, gente. Vou levar ele pro retorno da consulta pra saber, né? Tá tudo bem. Ver os exames. Ver o resultado dos exames que a gente fez a noite anterior. Aí pra ver se ele tá 100%. Já que ele tá 100%, gente. Ele tá só com uma talcinha que tá me preocupando. Mas eu tô tomando medicação. Tá. Vai dar tudo certo. E avaliar novamente pra ter certeza que não piorou. Que tá melhorando. E é isso quando a gente tirar a noite pra vocês. Ih, Gael. Fomos descobertos. Tua tia viu. Tô dormindo de rede. E aí? Diz que tu vai ficar a cabeça de coco, Gael. E agora? Tô, Gael. Ligando pra nada. Minha cabeça é linda, tia. Vou ficar a cabeça de coco, não, tia. Minha cabeça é de... De... Sei não. Diz aí pra tua tia. Eu quero dormir. Uita. Au. Fala. Quer dormir de rede, tia. Me deixa. Tia. 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 Tia.